Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. No capítulo de hoje de A Dona do Pedaço, Regis faz confissão e Maria da Paz o perdoa. Maria da Paz acabou de gastar muito dinheiro na compra da mansão. Agora ela está pensando em fazer um empréstimo alto para abrir um negócio para o marido. A empresária receberá conselhos para que não faça isso agora, pois está ficando endividada. Até Amadeu tentará tirar essa ideia da cabeça da boleira. O advogado dirá que Regis deverá usar o dinheiro que acabou de receber da venda de sua parte na construtora. Ele recebeu agora? O Regis não me falou nada. Sei que ele tinha o dinheiro que estava para investir em um negócio, mas ele não disse que tem capital suficiente para montar o negócio próprio. Amadeu então a relembra que Regis é viciado em jogos e que deve ter perdido todo o dinheiro jogando. Mais tarde, quando o marido chega em casa, Maria da Paz o coloca contra a parede. O Amadeu disse que você joga. Aquele dia eu fui lá. Você disse que era só brincadeira. Regis acabará confessando. Ele se abre com a esposa e revela a verdade sobre a sua situação financeira. Eu joguei todo o dinheiro. Sou um jogador, Maria da Paz. Perdi tudo na roleta. O playboy parecerá arrependido. Às vezes eu não gosto de mim mesma. Eu erro. Faço tudo que não devo fazer, Maria da Paz. Eu errei, mas queria tomar um rumo em minha vida. Me perdoa. Me ajuda. Você acha que com essa importadora vai mudar? Questionará a empresária. Eu conheço vinhos. Sou capaz de escolher os melhores, aconselhar a compra. Me dá essa chance. Maria da Paz acabará perdoando o marido por ter mentido, além de o ajudar com um novo negócio. Tá certo. Eu vou te dar essa chance, Regis. Eu tava com dúvidas, mas agora eu vou fazer o empréstimo. Falará a filha de Eveline. Pessoal, vocês acham que Regis está mudando para melhor? Sim ou não? Para saber mais sobre esse capítulo, clique no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Tchau. 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 Tchau.